Aplausos 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 Vamos ao cinema bem Vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja Chega, a rádio chega de mim Vamos trabalhar assim Vamos ver o sol nascer Vamos sair na padeira Deixa de chegar, deixa de ser Esquivo de risco, esquivo de risco Eu te quero, esquivo de risco Se eu ganhar algum tempo, eu me mate Vou te dar do lado, eu te repete Quando a gente parou, eu sigo e nada me senti Se já cantar e as peras quente, eu te despedi Se eu te mandou uma cunha, eu vou te dar do lado, eu me entendi Se eu quero, eu te dar do lado, eu me entendi Vamos ao cinema bem Vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja Chega, a rádio chega de mim Vamos trabalhar assim Vamos ver o sol nascer Vamos sair na padeira Chega, a rádio chega de mim Chamo você pra samba Levo você pra viver Eu vou chegar ao acordo Pra bater, como o rei Baixo da meu rabo O fogo se derrer Faço o tempo de desculpa 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 E você eu me perco De nada, desde o meio Desde o fogo, a rádio E o fogo se derrubar E se eu te abrater Vamos ao cinema bem Vamos nos mandar daqui Vamos nos casar na igreja Chega, a rádio chega de mim Vamos na padeira Chega, a rádio chega de mim Vamos ver o sol nascer Vamos sair na padeira Chega, chega, chega Chega, chega, chega